O resultado é tremendo. Nós acabamos de cumprir, um parilônio passado, 35 anos de casal. Nós juntamos, já, se me larga para outro ano de bisame, não de bisame ter hora, mas eu também não convido, nós temos dois pães de Deus. Nós juntamos tremendo. Eu me convido a outro, nós temos uma relação maior e de amigo, mais grande com o outro, então, de confiança, de confiança principalmente, mas nós nos juntamos, fechiqui. Se um homem de bisame algo de Bosnã, nós estamos querendo Bosnã. Então, o que Bosnã diz a nós, nós estamos querendo. Então, o que ele diz a nós, nós estamos querendo. Que me diz, corra bom, não lague a nossa cara de vergonha. Se algo passa, contamos tranquilo. Nós estamos atendidos juntos, mas não nos vingamos, para usar palavras, então, para depois, depois, resulta que, não, você está fazendo dúvida. Aí, se não vier com uma escola, eu falo, e eu falo, meu filho, ali, você é uma escola que trabalha na mente, é uma maneira que eu falo, não tia, tem uma escola, podem ir politamente, colégio Erasmo. Meu filho, ali, eu estou a citar, ela falou, eu não disse, eu não, não, eu não quero, eu não quero. Eu não falo comigo e falo, eu não, eu falo, eu falo, eu falo, talvez, eu falo, não, eu falo, Então, eu queria que eles me deixassem de querer. E o resultado também foi que a minha amiga tinha razão, que eu estava em trabalho. O que eu estava em relação a nós, a nossa criança, fora de chiqui, então, na vida grande, sempre a nossa fé dentro de chiqui, a nossa braça, um e outro. Até a ver com o meu homem em 1932, ai meu, nossa, não sei o homem, não sei o homem, tá em 1935, e o homem em 1932, nós estamos em uma boca, com o homem, só tem seis anos, nós estamos nos acostumbrados sempre. Que a minha relação é, com o independente que está, tem que pensar que eu me seguiria independente, e depois viria independente, quanto que quer, mas que dá amigo, e eu disse o mambo com o resultado. Eu me acordei, quando eu me acordei, também nos juntaram a seguir nossa linha, mas eu também toque, ela toca tambor, mas eu também toquei, com o piano, com a guitarra, com o arco, com o estúdio, com o estúdio, com o estúdio, Então, nós temos que escrever, com o poesia, sim, sim, é uma coisa, é uma coisa. É uma coisa. É uma coisa. É uma coisa.